Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa temos mais um segmento de Gente Memória. Mátio Correia vai estar comigo mais tarde para apresentar alguns dos segmentos do programa de hoje. Vamos continuar a dar um passeio pelo Mediterrâneo visitando Tangier em Morrocos. Temos também mais imagens da Parada do Dia de Portugal, homenagem aos pioneiros e a seguir Gente Nossa vamos apresentar o programa Bom Dia. Só fico comigo aqui na Série TV até às nove e meia. Este programa é apresentado por Local 183. Layuna, feel the power. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá, na Bermuda e em todo o mundo através do YouTube e das nossas redes sociais. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Gente Nossa de sábado, dia 24 de junho. Espero que tiveram uma boa semana e um feliz dia de São João. Seja hoje o dia das São Joaninas, o dia principal de feriado na Ilha Terceira e em todas as partes onde celebram São João. Hoje no nosso programa vamos iniciar com Gente Memória, lembrando esta revista, Gente Modesta. Gente Modesta, uma revista que existiu nos anos 80 e 90. Vamos agora apresentar uma conversa com o editor desta revista, o Severiano da Silva, em 1993. Gente Memória Uma convidada hoje aqui no programa de Gente Nossa é o Sr. Severiano da Silva, que é o editor da Gente Modesta. Gente Modesta é uma revista que já tem há cerca de dois anos aqui na comunidade portuguesa. E eu fiz-lhe convido para vir ao programa porque acho que esta revista merece de ter mais conhecimento na comunidade do que tem neste momento. Isto é a minha opinião. Está satisfeito com o conhecimento que a revista tem até agora? Eu posso dizer que sim. Ultimamente, nestes últimos dias, o povo tem aderido, tem compreendido melhor o sentido da revista. E posso dizer que estou satisfeito. E qual é o sentido desta revista? O sentido da revista começou do princípio que uma era a única, não havia outra. E para mim foi um começo de... Uma nova carreira profissional, da maneira que eu... Eu não comecei tanto por isso, por poder expressar as nossas opiniões, que isso é muito importante na nossa comunidade. E também penso muito assim de vaidade, de querer ser vaidoso. Isso é um bom ponto, porque sabe uma coisa, Sr. Severiano? A primeira revista que o Sr. Severiano fez foi esta. E o título era O Homem Modesto. Agora a revista chama-se Gente Modesta. E eu, sinceramente, quando peguei nesta revista, eu gostei da revista, mas não gostei do título da revista. E não compreendi porque é que chamou a revista Homem Modesto. Porque a maioria das pessoas nesta comunidade são mulheres. Qual foi a decisão do nome? Um pouco de crítica e hoje tive amigos que me informaram que, de facto, e até fui confrontado por certas senhoras, e eu tentei explicar aquilo que eu sou, porque se eu sou pela igualdade, portanto, não era nada com diferença de sexo ou outra coisa qualquer. Até porque eu sou 100%. Mas foi um começo, O Homem Modesto. Eu tenho a minha modéstia, não é? Pois. E aí está, tentar ser vaidoso tal. Até que a primeira revista também é você que estava na... Exatamente. Não tinha outra. Na página da revista. Mas a revista tem continuado e acompanha todos os eventos da comunidade portuguesa muito, muito bem. E é naturalmente a única revista. Há pouco mencionou que havia outra? Sim, já fui informado que trouxeram-me uma que se chama Portugal... Ah, e agora não sei quem. Sim. Mas há outra. Mas então temos muitos jornais na comunidade portuguesa, mas revistas é só esta. Oficialmente, na minha opinião, é só esta que existe na comunidade portuguesa. Onde é que isto está à venda? Eu, para lhe ser sincero, mostro aqui um dólar, mas infelizmente o público português, o nosso povo, ainda não quer dar um dólar pela revista. Portanto, isto é distribuído gratuito. É distribuído gratuito. Como é que consegue? É só com a publicidade? A publicidade também não dá. Até agora tem saído do meu bolso. Para ser francos, para ser sincero, tem... Isto é uma obra honesta e de amor. De amor também. De amor. Pois é, está. É, porque tem cobrido muitos, muitos os eventos da nossa comunidade, acontecimentos muito importantes, tanto como esta aqui, que tem a vinda do presidente, do professor Aníbal Cavaco Silva, o primeiro-ministro de Portugal, não o presidente, ele ainda não veio, mas tenho certeza se ele viesse, também ia estar na página da frente da revista. Muito bem, se as pessoas quiserem receberem a revista, se o público e os telespectadores do programa, a gente da nossa, quiserem receber a revista em sua casa, é a possibilidade disso acontecer? Sim, já temos até muitos assinantes e custa apenas 20 dólares por ano. É praticamente a cobrir os selos. É só? Só para cobrir os selos? Não, porque o resto... O que eu quero é que o povo leia, que o povo português leia e tentar procurar aqueles pontos, porque é isso que eu quero, que o povo português seja informado da nossa cultura cá no Canadá. É muito bom, porque como eu disse, que cobrem todos os eventos da comunidade portuguesa, por exemplo, esta foi, tem na capa o jardim que foi feito na Câmara Municipal de Toronto para celebrar também os 40 anos do aniversário dos primeiros portugueses a vir, e tem vários acontecimentos, e eu sei que eu já estive aqui nesta revista umas três ou quatro vezes quando tem algum acontecimento, e tem muita coisa, muitas caras conhecidas aqui. Isso é mais como as revistas canadianas ou americanas que têm uma revista sobre society, não é, sobre... A nossa gente. A nossa gente, exatamente. A nossa gente, só que esta é gente modesta aqui no programa de Gente da Nossa. Está muito bem. O Sr. Sabriano, pode dar a direção onde as pessoas podem se dirigir para a revista? Nós estamos situados no 256 Lansdown Avenue, e o telefone é o 531-0833. Então, se telefonarem, podem depois receber a revista em casa, mas se não quiserem a revista em casa, em qual é o mercado na comunidade portuguesa onde podem ir buscar a revista? Normalmente, aqueles que têm o anúncio e até outros, nós deixamos, especialmente nos grocery stores e vários, e também distribuímos de porta em porta aos comerciantes portugueses, Dandas, College, New York, Ossington. Quantas revistas é que fazem por mês? 5 mil. 5 mil. E é só para a área de Toronto ou vai fora de Toronto? Já estamos a distribuir, até porque já temos ascendentes, of course, em Portugal, Vancouver, e noutras partes daqui no Canadá. Também temos alguns da América, nos Estados Unidos. Quais são alguns dos contributores para a revista em termos de escrita? Quem são eles, aqui, alguns conhecidos? Temos José Mário Coelho. José Mário Coelho. José Leme, que é o último, aguardem, temos também o Licínio Venagre, que escreve a poesia. Também temos o Vieira, Alcine Vieira, que é do Vieira e Associates. Neste momento é capaz de me teres mal desgosto. Eu sei lá que não me esqueça. Eu sei lá que não me esqueça. Mas é um ponto interessante. Se alguém, porque nós às vezes descobre-se talentos novos na comunidade portuguesa, se alguém pensa que tem um talento de escrever e que queira escrever um artigo para a sua revista... Welcome. Welcome. Aceitam. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao programa. E muito sucesso com a revista no futuro. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente Modesta era o título desta revista, de qual nós temos uma grande coleção delas. Esta, por acaso, foi do dia 1 de julho de 1992, ou seja, a celebração do Dia do Canadá. Estava aqui na primeira página desta revista, assim como todos os outros grandes acontecimentos que tinham lugar naquela altura. Infelizmente, temos a perder muito das nossas revistas, jornais, programas, vamos lá dizer, seja rádio, seja televisão. Quem é que sabe o que é que vai acontecer no dia da manhã? Vamos agora ter bons conselhos e logo a seguir continuar com Gente da Nossa. Tchau, 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 tchau. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em Nova Morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atobico, entre a Kipling e a Aslington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. A Grécia é um país lindo, com muita história e ilhas maravilhosas. Venha conhecer os encantos históricos da capital, Atenas. Este passeio inclui estadia em Atens e 4 dias de cruzeiro pelas ilhas gregas. Pacote de férias de verão por 3.998 dólares, incluindo taxas. Confirma hoje mesmo e venha comigo à Grécia, de agosto 28 a 4 de setembro. Espaço limitado.